Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu Bertucci, consultor educacional do grupo Evisa. Sejam todos bem-vindos ao Evisa Presents BC. No episódio de hoje eu tenho um convidado especial, Rodrigo Palmeira, Senior Recruitment Manager da Universidade Canada West. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, prazerzão estar aqui com vocês. Vamos falar muito sobre a UCW e muito sobre BC também, né? Com certeza. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Para quem está nos vendo, nos ouvindo, a UCW é uma grande parceira do grupo Evisa. A gente está muito junto aí nesses processos de trazer estudantes para fazer os programas deles, para buscar o projeto de Canadá, de migração e etc. E hoje a gente vai bater um papo bem descontraído, bem informativo, trazendo muito conteúdo bacana para quem tem esse sonho de estudar, viver em BC, mais precisamente ali na Metro Vancouver e imigrar, que é o objetivo final de praticamente todos, né? Não dá para generalizar, mas de muitos daqueles que nos procuram para estudar no Canadá. E o Rodrigo e a UCW é um parceiraço nosso e a gente está aqui para bater esse papo. Tudo bem, Rodrigo? Como é que está? Tudo bem, estou aqui em Vancouver. Como é que está o tempo aí? Que todo mundo fala, né? Tempo é uma coisa que não se fala em outra coisa quando a gente fala assunto Canadá. O tempo é um assunto palco. Quando o pessoal começa a pesquisar, né, Edu? Primeira coisa é assim, qual o melhor tempo, o melhor clima? Cara, a gente está, bom, estamos no meio da primavera, né? Entrando no verão, então, maio tem sido um mês bem, bem agradável, a temperatura subiu bastante, mas hoje, especialmente hoje, está um pouco nublado, a temperatura caiu um pouco, mas já não está chovendo tanto, estamos aqui nos preparativos para o verão, né? Cara, ganhamos então, porque eu estou em Ontário, né? Ontário faz muito mais frio que BC, mas hoje aqui, agora deve estar por quase 30 graus de temperatura, então sol, um dia maravilhoso, bonitão. Que legal. E agora está chegando aquela season que Vancouver é quase que um paraíso, um pedacinho do céu, né, cara? Primavera, verão, Vancouver fica fantástica, né? É outra cidade, a cidade muda, bom, o país muda, mas acho que Vancouver é especial pela natureza, pela geografia, pelos lagos, pela localização geográfica, é isso. Exatamente. Então, o verão é muito especial aqui. É, a gente curte bastante. É, o verão é demais. Legal. Quanto tempo você já está na UCW, Rodrigo? Edu, eu estou há três anos, eu comecei na UCW bem no meio da pandemia. Não, meio não, no começo da pandemia. No começo da pandemia. Eu entrei em junho de 2020, então vou fazer três anos. Caramba, vai fazer três anos esse mês agora que vai começar. E eu entrei justo no momento que a UCW deu aquela guinada, assim, ficou bem famosa e começou a receber muito aluno internacional. E apesar de todos os problemas da pandemia, a gente teve, teve muito benefício, muita vantagem e a gente teve um crescimento enorme, mesmo durante a pandemia. Se você tem ideia, lá em 2020, a gente tinha 3 mil alunos. Hoje a gente está terminando esse termo agora, o Spring, com mais de 12 mil alunos. Caramba! E você está falando de todas as nacionalidades, exceto o Canadá, certo? Todos os international students. Isso. Aí o UCW, ela é uma instituição voltada para estudantes internacionais. Hoje, 95% dos nossos alunos, eles são alunos internacionais. a gente tem mais de 110 países hoje. Cara, que legal! 110? 110 países. O Brasil está em que lugar, assim, só por curiosidade aí, nesse ranking de país? O Brasil está no top 5. Top 5? Que legal! A gente... Bom, como toda instituição canadense, eu acho que esse top 5 é mais ou menos igual, né? Também é. Índia, China. A gente tinha muito aluno da China antes da pandemia, então, por problemas políticos, econômicos que a gente... Enfim, não vale... Não, mas o problema da China é global. Ela ficou fechada, ela parou de aceitar estudantes chineses. Não é como aconteceu com o Brasil, por exemplo, que veio vindo aos poucos. O chinês fechou, só voltou agora. É, então, assim, aí durante a pandemia baixou muito, mas hoje seria Índia, Irã... Irã... E os três da América Latina, México, Colômbia e Brasil. Caramba! Eu vou adiantar aqui no começo do vídeo que você vai trazer uma excelente notícia para os latinos, vamos dizer assim, que é aquela super bolsa de incentivo que vocês têm, mas você vai falar dela só lá no final, tá? Vamos falar de bolsa lá na frente. Mas muito bacana. Mas parece, cara, parece que você tem mais tempo de UCW. Eu não sei, parece que você casou bem com a escola, né? Ah, o Rodrigo da UCW, se você falar para mim que tinha cinco, seis anos, eu ia falar... É, tá tudo isso lá mesmo, tal. Caramba! Porque você encaixou bem na empresa, né, cara? E eu acho que a gente trabalhou bastante durante a pandemia. A gente não parou, né? É verdade. A instituição deu muita oportunidade para os alunos durante a pandemia. A gente deixou o aluno iniciar do Brasil sem ter o visto aprovado ainda, assim, seguindo lá a regra do governo. Sim. E a gente dava reembolso ainda, se o visto fosse negado. Sim. Esse foi um grande diferencial nosso aí durante a pandemia. As bolsas, né, para os mercados, para alguns mercados, incluindo o mercado latino-americano, durante a pandemia foi uma bolsa muito atrativa. Foi mesmo. Então, assim, a gente recebeu muito aluno durante a pandemia e continuamos recebendo. Essa bolsa veio mudando ao longo dos anos, mas, ainda assim, até para o ano que vem, a gente vai falar lá na frente, o aluno internacional que vem da América Latina, do Brasil, ele não vai pagar o preço internacional fechado, né? Sim. Acho que quem está pesquisando sobre o Canadá já percebeu que nas instituições sempre tem o preço internacional e o preço doméstico, né, da tuition. E o doméstico é com canadense, um residente permanente paga, ele é muito mais barato, né, do que o valor internacional. E as bolsas da UCW são justamente para isso, para trazer um pouco desse valor internacional para baixo, para o programa ficar mais atrativo. Fantástico. Para alguns mercados. Muito bom, muito bom. Rodrigo, você já era da indústria, você já vem de outras escolas, outro mercado, como é que é? Já, eu já estou nessa indústria há mais de oito anos, cara. Praticamente, eu estou há 13 no Canadá. 13? E a nove, eu trabalho com educação, com intercâmbio, então eu já trabalhei em agências. Legal, cara. Já trabalhei em outras escolas, já trabalhei em escola de inglês, já trabalhei em college, de programas de co-op. De co-op. Já fui aluno também, né? É bom. Cheguei aqui como aluno. É. A intenção da minha pergunta é para mostrar para quem está nos vendo, nos ouvindo, que a gente sabe o que a gente está falando, a gente já viveu as etapas, que nem você falou, já fui aluno, já trabalhei em agência, já fiz isso, já fiz aquilo. Pô, você está há 13 anos no Canadá. 13 anos atrás era outro Canadá, não é o mesmo de hoje. Porque eu cheguei há sete anos atrás, já era outro Canadá. Imagina você que chegou aqui há 13 anos atrás. O Canadá tem evoluído, crescido, muita coisa tem mudado ao longo dos anos e vai continuar mudando, vai continuar crescendo. É outro Canadá, né? Acho que tem uma coisa que não muda, tá, Edu? É o interesse do Canadá pelos estudantes internacionais. Ah, isso é verdade. Isso aí não mudou, isso aí melhorou bastante. Eu acho que vai aumentar mais. Acho que o Canadá está entendendo que é bom para o país financeiramente e também outros aspectos que as pessoas que eles trazem para virar piar, estudem um tempo aqui, vivam uma experiência, aprendam muitas coisas durante ainda um período de estudo. Além dessa pessoa deixar um investimento bom, mas ela também vai ter experiências canadenses, até para tomar a decisão assertiva de ficar ou não, já vivendo um tempo aqui, já passando pelo frio, já passando pelo verão, já sabendo como é a cultura do mercado de trabalho, etc. Para ela ter mais certeza que é isso que ela quer da vida dela, né? É, a experiência de você estudar no Canadá conta muito, né? Sim, muito. E é um caminho, como você falou lá no começo. Estudar pode te levar para a imigração no futuro. E é um caminho que você sabe... É um caminho claro. Sim. Você tem os passos que você tem que seguir. Mas também se, por algum acaso, o plano mudar de ideia, você mudar o seu plano no meio desse caminho, você volta para o teu país com uma educação internacional, você vai para um outro país com uma educação a mais, né? Sim. Então, assim, é só vantagem. Tem muita vantagem. É investimento, né, Rodrigo? É um investimento que tem retorno. Exato. Retorno. Eu concordo 100%. Passar um tempo no Canadá, fazer um curso superior, trabalhar, aprender cultura, aprender uma nova língua, ou vindo para o Canadá mais de uma nova língua, você vai ter oportunidade de aprender mais de uma nova língua, conhecer pessoas do mundo inteiro, fazer um network fantástico e presencial, conhecer professores, os professores da UCW são professores da indústria, você vai falar um pouco mais sobre isso também, mas são profissionais do mercado, não são só professores, acadêmicos, são diretores, são gerentes, são CEOs. Tem um grande mix. Isso. Tem tanto a parte acadêmica quanto a parte do mercado do trabalho mesmo, da prática. Traz isso para uma sala de aula e enriquece muito a experiência de um aluno, né? Isso é muito legal. Rodrigo, muito bom a nossa introdução, o nosso bate-papo. Compartilha com nós o arquivo que você trouxe e vamos falar muito sobre a UCW a partir de agora. Você já está vendo aqui a minha tela? Perfeito, perfeito. Legal. Então, essa é a University Canada West, esse é o logotipo de vocês, certo? Isso. Bacana. Então, vamos lá começar nesse foco aqui de universidades ou colleges em BC. E é um prazer estar aqui representando a UCW. Então, vamos falar um pouco aqui da UCW. A gente tem duas fotos aqui. Bacana. São dos dois campos. Hoje a gente tem dois prédios. Os dois estão localizados em downtown, no centro de Vancouver. Bacana. A foto de cima aqui é o nosso campus mais novo, que é o Vancouver House. Ele fica localizado no Beach District, bem pertinho da English Bay. Mas, para frente, eu tenho um mapazinho que eu vou mostrar para vocês. E esse prédio aqui mais antigo, na foto de baixo, ele é o campus antigo da UCW. A gente ainda continua com esse campus. O London Building, ele fica mais no centro, perto de Gastão. A UCW, ela é uma instituição voltada para negócios, para business. Então, os quatro programas que a gente tem hoje, os quatro principais programas, eles são todos relacionados com negócios. Perfeito. A UCW foi criada em 2004. Relativamente nova, né? Isso. Não tão nova quanto pode parecer para algumas pessoas, porque, para o mercado internacional, eu diria que tem quatro, cinco anos, que a gente começou a ficar bem famoso com os alunos internacionais. Mas, assim, no mercado de BC, a gente está desde 2004. Certo. Somos jovens ainda. Sim. E são quatro programas. Um Bachelor of Commerce, um Bachelor of Arts in Business Communication, o Associate of Arts, e o nosso programa, o carro-chefe da casa, o programa mais famoso que a gente tem, o mais popular, a gente tem melhores avaliações, que é o nosso MBA, que é o Master of Business Administration. Então, eu estava falando aqui da localização. Show. Para quem não conhece Vancouver, esse é o centro de Vancouver. Tá. Você conhece Vancouver, Edu? Eu conheço. Eu já estive presencialmente aí em Vancouver. Conta para quem está nos vendo. O centro de Vancouver, ele está aqui. Ele fica entre Norte Vancouver e a área de Vancouver. Ele fica bem... Do aeroporto, sem trânsito, não dá 15 minutos. É muito perto do aeroporto. E muito fácil acesso pelas raios também. Muito fácil acesso. Outro dia, eu estava conversando com uma amiga sobre a questão do aeroporto ser tão perto. que, cara, em Guarulhos, você não leva ninguém no aeroporto, né? Não sei que seja uma despedida, assim, de... Você vai deixar de ver alguém por muito tempo, porque é muito longe. É longe, é trânsito, é muita coisa. É trânsito. Você vai demorar uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. O aeroporto de Vancouver é muito perto. É muito fácil de localização. Então, no centro, o campus principal hoje, que seria esse do West End, que é o Vancouver House, que é o que está aqui perto da ponte. Ou seja, a gente fica ao lado da Granville Bridge. Então, você vindo do aeroporto, é a principal rua que dá acesso ao centro de Vancouver. Show. O campus antigo, né? Onde a gente ainda tem algumas aulas, ele fica em Guastown, fica do outro lado do centro. Certo. E aqui é na área de Guastown, que é uma área bem turística também. Uma pergunta, Rodrigo. Só para efeito, assim, de quem nunca andou aí, de um campus para o outro, a pessoa vai levar quanto tempo, mais ou menos? 20 minutos andando. Andando, fô? Andando. Dá 20 minutos. A pessoa olha uma foto dessa e fala, nossa, é longe. Não é, não é. Não, não é. 20 minutos andando. Se você pegar o ônibus, vai dar 10. Mas dá 20 minutos de um campus para o outro. Perfeito. E, assim, a gente considera... É uma prime location, né? Você poder estudar no centro de Vancouver, um curso superior. Então, assim, onde o aluno escolher morar na grande Vancouver, ele vai ter um fácil acesso ao centro de Vancouver. Correto? Sim. Então, a gente sabe hoje que housing é um... Não diria um problema, mas é algo que pode dar um pouco de dor de cabeça. Tem que ser considerado, né? Tem que ser bem pensado e bem considerado. Então, assim, você estudando no centro, você tem fácil acesso ao transporte público de Vancouver. E as linhas, elas começam e terminam no centro. Então, vai chegar de ônibus, de metrô, de seabas, né? Se você morar em Norte de Vancouver, você vai ter um fácil acesso ao campus da UCW. Além de estar a 20 minutos do Stanley Park, que é o maior parque urbano do mundo. O Stanley Park é maior do que o Central Park de Nova York, para você ter ideia. E é um dos cartões postais da cidade também. Isso. E a gente está ao lado da Sea Wall, que é essa ciclovia que dá a volta em Vancouver inteira. São mais de 30 quilômetros de ciclovia. Então, assim, não tem muito o que falar de localização. Acho que a foto em si... Isso é excelente. A foto resume tudo. Resumo bastante. Rodrigo, esse downtown é plano? Dá para andar bem de bicicleta? Dá, dá. Tem muita ciclovia. E Vancouver tem um projeto de ser a cidade mais verde da América do Norte até 2030. Então, a cada ano, eles estão fechando mais ruas no centro e abrindo mais ciclovias. Maravilhoso. Então, assim, o governo quer que você chegue no centro ou de transporte público ou de bicicleta. Não evitar ao máximo carro. Sim. Então, tem muita ciclovia no centro. Maravilhoso. E só um detalhe para quem está nos vendo, logo mais tem Copa do Mundo no Canadá e aquele aí vai ser o estádio, né? Verdade. É bem mencionado. Brasileiro ama o futebol. Bicicleta é um das cidades que... dos estádios que vai receber jogos da Copa em 2026, né? Sim. No Canadá ficaram três cidades e Vancouver é uma delas. Sim. E esse é o estádio, é o Bicicleta. Perfeito. Então, também, quem estiver estudando em 2026 na UCW vai poder correr lá para ver o jogo. Ou pelo menos para ir naquela... Ficar perto do estádio para ver aquela vibe, né? Com aquela sensação legal que é esse clima de Copa do Mundo. Vai ser maravilhoso. Muito bom. Bacana. O primeiro curso que eu tenho aqui é o Associated of Arts. Eu acho que esse aqui é um que a gente pode passar horas e horas falando. É. Pode mesmo. E eu tenho algumas perguntas para te fazer. Vamos. Vamos conversar. Porque, cara, o Associated of Arts, ele é um programa acadêmico. Ele é um nível... Ele tem nível superior. Superior. Mas ele não tem nada parecido no Brasil. O Associated of Arts, eu acho que ele é muito de BC. Eu não sei nem se o Ontario tem... Não tem. Não é igual. O sistema de ensino é diferente. Não é igual. Por isso que eu quero falar bastante com você sobre isso, para a gente desmistificar algumas coisas e explicar melhor para quem está nos ouvindo e entender o que é esse Associated of Arts que tem em BC e não tem em nenhum outro lugar do Canadá. Tá. Bom, o Associated of Arts, ele é um... É um programa de dois anos. Certo. Então, eu acho que aqui ele começa a explicar bem. Equivalente aos dois primeiros anos de um bacharelado de quatro anos em artes. Vamos primeiro explicar o que é artes no Canadá. Eu ia te falar... Eu ia falar para você começar por isso mesmo. Então, vamos explicar o que é um Bachelor of Arts que é famosíssimo na América do Norte. Artes são ciências sociais. Nada mais é do que a área de humanas. Humanas. O pessoal lê artes e acha que é música, teatro, cinema. Pintura, teatro, cinema. E não. O arts aqui é ciências sociais. É a área de humanas. É a área de humanas. Perfeito. Então, o Associated of Arts nada mais é do que os dois primeiros anos de um bacharelado na área de humanas. Essa seria a maneira que eu acho mais fácil de explicar para o brasileiro. E está perfeito. E aí a pessoa pode estudar administração, ciências com mítico, várias... Pensa você lá quando você terminou o ensino médio no Brasil. Você saiu do ensino médio e você tinha que já resolver o que você queria fazer da sua vida na faculdade, certo? Você já tinha que escolher entre administração, economia, psicologia... Recursos humanos, marketing... Isso, direito. O Associated of Arts nada mais é do que você está escolhendo a sua área, mas não o curso específico. Então, você está escolhendo a área de humanas, mas você ainda não sabe se você vai para a administração ou para a psicologia. Perfeito. É aquela história do minor e do major, né? Isso. Então, assim, o Associated of Arts, o aluno vai estudar matérias que são gerais na área de humanas. Então, você vê lá, pegar uma grade do Brasil e comparar os cursos de humanas, você vai ver que muitas matérias do primeiro ano são iguais. Todo mundo vai pagar filosofia, sociologia, cálculo básico. É ética. É. Então, assim, o Associated of Arts é isso. Ele te permite entrar no mundo acadêmico, no mundo do ensino superior, só que você ainda não precisa saber exatamente o que você vai se formar. Se vai ser administração, se vai ser economia, se vai ser em marketing. A ideia do Associated of Arts é justamente essa. É um programa que é geral, ele vai cobrir o básico de um bacharelado, mas você vai fazer muita letiva. Certo. E aí a ideia é que depois você possa transferir esses créditos e seguir para a tua graduação para um bacharelado. Perfeito. Mas se você não quer fazer isso de cara, vamos dizer assim, ele te dá uma saída da universidade em dois anos, você sai com o Associated of Arts degree, e aí você pode ir para o mercado de trabalho, ter algumas experiências, e depois voltar também e transferir esses créditos e aí seguir para uma formação completa. Perfeito. Vou fazer uma pausa aqui na sua perfeita explicação. Aquele perfil brasileiro que quer fazer um programa de dois anos, pegar o PGWP para poder ter a experiência de trabalho, às vezes a pessoa já tem uma certa experiência, vem com uma certa formação, conseguir o PA para depois concluir os gestores, como você está falando, é um excelente caminho, correto? Pode ser, pode ser uma opção. O perfil do aluno aqui é alguém que terminou o ensino médio, mas ainda não tem um superior completo no Brasil. Certo. Às vezes a pessoa fez só um tecnólogo no Brasil. Perfeito. Então, assim, encaixa bem você vir e começar a tua vida aqui no Canadá com o Associated of Arts. O Associated of Arts não é um programa para todo mundo. Se você já tem um bacharelado completo no Brasil, principalmente sendo da área de humanas, você já tem um nível superior do que o programa vai te oferecer. Exato. Não seria o recomendável. Até por questão de visto, né? Sim. Depois você comprovar. Ah, mas você já é formado em administração. Por que você vai voltar? Vai fazer dois anos introdutórios de um curso. Isso. Mas para quem é de outra área, que tem muito, né? Pessoas de áreas mais técnicas, né? Para quem vende apenas com tecnólogo ou com ensino médio, é uma opção bem bacana. Ô, Rodrigo, ainda nessa área, nesse assunto, na minha cabeça aqui de consultor, e se eu pego um profissional que ele tem uma formação, mesmo bacharelada, mas uma formação técnica na área da saúde, na área de tecnologia, farmácia, qualquer coisa, e ele pode, em vez de ele fazer, e a ideia dele é estudar alguma coisa relacionada a business para ganhar conhecimentos de business, de negócios, e etc., para justificar o visto. Então, nesse caso, o Associate of Arts também pode ser uma boa opção? Ele pode. Ó, 70% do curso são eletivas, né? Como eu falei lá no início. Então, a gente recomenda que o aluno, se ele sabe mais ou menos a área que ele quer seguir, ele seguir as eletivas numa mesma área. Sim. Então, se eu sei que eu quero focar em business para depois transferir para um bacharelado em business, quem sabe? Vamos escolher aqui na parte de eletivas o máximo de eletivas em business possíveis, né? Porque depois, se o aluno quiser fazer essa transferência de créditos, mais créditos vão ser aproveitados na área de business. Então, assim, sim, um aluno que tem uma formação numa área completamente diferente de humanas poderia também ser uma opção fazer o Associate of Arts. Só que, Edu, lá na frente a gente vai falar do MBA. Sim. e uma das vantagens do nosso MBA é que a gente aceita alunos de diferentes áreas também. Ah, isso é legal. A gente tem que ver qual o perfil do aluno e qual o objetivo final do aluno. Sim. O Associate of Arts, por ser um programa de dois anos, ele vai te dar 15 pontos. O MBA vai te dar o dobro. Então, assim, dependendo do perfil, aí eu vou deixar para você conversar com os teus clientes. Com certeza. O que é que vai encaixar melhor. Estratégia de visto e também budget do cliente, né? Porque a gente estava falando de cursos com dois valores diferentes, certo? Isso. O Associate of Arts vai ter um valor, o MBA vai ter outro, o bacharelado vai ter um outro valor. Então, assim, você tem que entender bastante qual o seu perfil para ver onde é que vai encaixar melhor. Perfeito. Ô, Rodrigo, e das matérias que você falou bastante, né? Das eletivas e das fixas. A maioria vai ser eletiva e o estudante pode construir a grade dele e focar naquilo que ele tem mais objetivo, familiaridade, etc. Eu não vi o teu próximo slide, mas você listou essas matérias ou você quer falar um pouco dessas matérias? Eu não tenho. O próximo slide já é sobre o bacharelado, mas só para dar um exemplo aqui, a gente dividiria em, por exemplo, em marketing, administração, hospitality, economia, social justice, psicologia. Acho que seriam as áreas com mais eletivas disponíveis para os alunos. Tá, o que você está falando então são as áreas, não é? Dentro dessas áreas que você falou tem algumas matérias. Isso, então cada área dessas você vai ter quatro, cinco matérias diferentes para compor aquela área. Que legal. É legal isso. Porque eu posso pegar uma pessoa que tem interesse, por exemplo, em recursos humanos, ela estuda um pouco de business e um pouco de psicologia. Isso, ela pode fazer matérias, então assim, você tem um aluno que quer fazer psicologia, mas ele não quer também entrar direto, ele pode vir fazer o associate of arts primeiro dois anos e depois transferir para um, a UCW não tem um bacharelado em psicologia, mas ele pode fazer os dois primeiros anos com a gente e depois estudar e depois transferir para uma outra instituição. Para alguma universidade parceira da UCW. Que tenha o curso completo. Perfeito. Show. Seria uma opção. Então legal, área de negócios, área de marketing, área de hospitality que é fortíssimo em BC, principalmente em Vancouver e área de psicologia que dá para trabalhar também com assistencialismo social, dá para trabalhar como counselor, tem muita coisa interessante, é muito bom saber disso. Uma pergunta pelas diferenças também do sistema de BC. São dois anos, dois semestres acadêmicos ou dois anos, três semestres acadêmicos? Boa pergunta, Edu. E isso vai valer para qualquer programa, tá? Então a gente começou falando do associate, depois vamos falar de bacharelados, vamos falar do MBA. Independente do programa, o sistema de semestres é o mesmo na UCW. Então primeiro a gente não tem semestres, a UCW são trimestres, são termos. Termos? São quatro termos por ano. Quatro termos de três meses, perfeito. De três meses. O aluno pode tirar um termo de férias a cada três termos estudados. Fechou. Então assim, de quatro termos, você só precisa estudar três no ano. No ano. As férias, elas são opcionais na UCW. Se o aluno não quiser tirar férias e terminar o programa mais rápido, também é uma opção. Fica a critério do aluno. A universidade, ela não para para um summer break, como algumas instituições públicas fazem. A gente é contínuo, o aluno vai fazendo de acordo com a sua preferência. Cada termo para ser considerado full time, o aluno precisa fazer o mínimo de nove créditos. São três matérias. Perfeito. Fazendo essas três matérias por termo, você está considerado full time, vai poder trabalhar as 20 horas semanais durante o período de estudos. E quando chegar o momento de tirar férias, se quiser tirar férias, não tem problema. O aluno tira férias e aí pode trabalhar full time, até 40 horas por semana durante as férias. Bom, fazendo assim uma ilustração para quem está nos vendo. Pegar um estudante que começa em janeiro. Ele estuda de janeiro até agosto, ou setembro. É setembro. Ele estuda de janeiro até setembro. E aí, se ele quiser, ele pega outubro, novembro e dezembro de férias. Aí ele volta novamente em janeiro. Isso, para continuar o programa. Novamente até setembro. Aí, se ele quiser novamente as férias, ele pega mais um pouquinho. E aí, ele vai ficar devendo um pouco de crédito que ele vai fazer depois, certo? Isso. No Associação da Fortes, é um programa de dois anos. Então, ele termina aí. No MBA, também, o aluno termina em menos de dois anos. No bacharelado, aí vai bem ao critério do aluno. se o aluno adiantar matérias e tirar menos férias, ele pode ter um bacharelado de quatro anos, pode ser feito até em três anos, três anos e meio. Entendi. Mas a ideia é essa. É. Rodrigo, então vamos lá. Se o estudante fala assim, ó, eu vou querer tirar férias, eu vou querer descansar, ele pega um pouco mais de matérias nos três primeiros semestres para folgar um, é mais ou menos isso? Se ele quiser adiantar lá no final. Se não, se for fazendo três, três e três, aí vai fazendo na sequência normal, não precisa pegar mais matérias para tirar o termo de férias, mas é só assim, precisa calcular em quanto tempo ele quer terminar o programa. Quando sou seita forte, o pessoal geralmente faz em dois anos. No MBA, você vai ver que já é uma outra pegada, o pessoal, os alunos já tem, já são mais maduros, já querem se inserir no mercado de trabalho mais rápido, então, às vezes não quer estudar, prolongar tanto o tempo de estudo. O MBA, a gente vai falar lá na frente, mas o aluno não precisa terminar em dois anos para ter até três anos de PGWP. Ele pode terminar antes e ter os mesmos três anos. Então, dependendo do como você está se programando, vale a pena terminar o programa um pouco antes para já entrar nesse mercado de trabalho. Aproveitar, de repente, uma boa oportunidade, a onda, né? Isso. Maravilha. Show, acho que está esclarecido. Então, a questão do Associate of Arts, a questão do semestre, as matérias eletivas, excelente. Os dois próximos programas, não tem muito o que a gente falar, porque eles são bacharelados. Certo. E é justamente o mesmo do Brasil, Bachelor of Commerce, Bachelor of Arts e Business Communication. São programas de quatro anos. Certo. o commerce seria... Eu diria que o commerce nosso é uma mistura de administração com o comércio exterior. Perfeito. Uma excelente área falando em BC, né? Isso. O BC tem o maior porto do Canadá, né? Então, assim... Proximidade com a Ásia, que abastece o mundo, né? Com a China, principalmente. Isso. E abastece o Canadá. Então, assim, a área de comércio exterior tem muita força em BC. Então, é uma ótima opção. É um programa de quatro anos, igual o do Brasil. A diferença, a gente já falou, ela não vai fazendo por termos, mas a ideia do programa em si não tem muito o que se explicar. E o Bachelor of Arts em Business Communication é um bacharelado em comunicação e negócios. E aqui seria equivalente a relações públicas, comunicação, mas sempre voltada para a área de administração. Tá. Um pouco de marketing, talvez? Um pouco de marketing, um pouco de relações públicas, um pouco de comunicação. Venda. Essa seria a área, né? Show. E pergunta como, ah, o aluno pode iniciar no Associate of Arts e depois transferir para o bacharelado da UCW? A resposta é sim. Sim. Nesse caso, o máximo de crédito seriam aproveitados, né? Porque está dentro da instituição. Da mesma instituição. Faz sentido. Então, dá essa... Às vezes o aluno não quer se comprometer já em quatro anos num bacharelado, né? Fica com aquele medo de, pô, mas quatro anos há muito tempo. Então, ele pode vir, iniciar com o Associate e depois seguir para o bacharelado. Ou você já sabe o que quer vir direto para o bacharelado. E aí, eu acho que vale a pena a gente começar a falar... Do queridinho da UCW. Do queridinho, do nosso queridinho, do queridinho da Ivisa também. É, muito verdade. clientes já mais... Do nosso... Já profissionais com uma boa experiência. É um curso que cai como uma luva para muita gente, né? Eu acho que é muito o perfil do cliente da Ivisa, né? Sim. É alguém que já tem formação, já está no mercado de trabalho. E aí, a gente vai fazer aquelas perguntas, né? O que é que vale a pena você vir fazer aqui que vai te acrescentar na tua carreira, né? Sim. O que é que vai fazer você continuar crescendo, né? E um mestrado, né? Um MBA te acrescenta muito. Sim. Uma coisa que eu gosto de deixar claro é que, no Brasil, a gente começou a chamar de MBA tudo o que é pós-graduação. É. Eu ouço isso diariamente nas minhas consultas. As pessoas falam, eu tenho uma pós-graduação. Eu tenho um MBA em marketing, né? Eu tenho um MBA em recursos humanos. Eu tenho um MBA em qualquer coisa. Tem gente que tem MBA até na área da saúde. Eu falo, não faz sentido você ter um MBA na área da saúde. Porque MBA, o que quer dizer MBA? Masters of Business Administration. Ou seja, um mestrado em administração. Então, se é um MBA, ele só pode ser em administração. Em business. Em business. Então, assim, muito do que o pessoal fala que tem MBA no Brasil, na verdade, não é um mestrado, é apenas um após. Sim. É uma lato senso, né? Isso. Então, assim, aí seria a primeira diferença. O MBA no Canadá, ele tem status de mestrado. De mestrado. Então, você está vindo fazer realmente um MBA. Masters of Business Administration. Ele é um programa de dois anos, certo, em administração. Hoje, a gente tem parcerias com diversos institutos de pesquisa, de tecnologia. Eu diria que ele, o nosso MBA é um programa hoje que ele consegue unir tanto a parte acadêmica de um mestrado, quanto a parte prática de um mercado de trabalho, de preparar para ser inserido no mercado de trabalho canadense da América do Norte. Bem hands-on, né? Isso. Então, assim, e o mais legal dele é que é um mestrado, vamos dizer assim, geral em administração, em negócios, só que a gente também tem áreas eletivas. E aí, essa área eletiva, ela é por volta de 30, 25% do programa, então, o aluno pode escolher uma área de interesse também. Eu estava lendo ali as matérias das eletivas, eu acho, só tem matéria top, né? Isso. Então, hoje, as eletivas, a gente está com Business Analytics, Consultoria, Empreendedorismo, Finanças, Recursos Humanos, Liderança, Marketing, Digital Marketing e Project Management. Edu, essas são áreas, tá? Então, dentro dessas áreas, o aluno vai ter que fazer pelo menos três matérias. Então, o aluno vai escolher uma área deletiva e dentro dessa área ele vai ter três matérias, pelo menos, que ele vai ter que fazer para ter essa formação nessa área específica. Esse major, vamos chamar assim, né? É. Então, assim, hoje eu diria que as três principais é Business Analytics, Consultoria e Project Management e Digital Marketing também. Essas quatro aí estão bem, são áreas bem altas. É, você acrescentou a de consultoria que eu, se você me perguntasse, eu falaria, eu não colocaria, mas Business Analytics é top, cara. Digital Marketing e o Project Management, né? Exato. E não tem muita opção, se a gente parar para pensar individualmente, os colleges e universidades que dão pós, por exemplo, para comparar, né? Não tem muita opção de, ah, uma pós em Business Analytics, uma pós em Digital Marketing, são poucas opções. Então, é muito boa as áreas de seu MBA. Está dentro do seu MBA, né? Então, depende da área, você vai poder até sair com micro-credentials, né? Que depende do tipo de matéria que você fizer, a gente pode ter parceria com o Instituto de Marketing Digital, por exemplo. E aí, você faz uma prova lá e tira um certificado extra, né? E isso está tudo dentro do MBA geral. E o legal é justamente isso, que você pode vir de diferentes áreas, fazer um mestrado em administração e ainda escolher uma área de interesse. Acho que no Canadá, quanto mais especialista você se torna numa certa área, melhor para a tua carreira, para se inserir no mercado de trabalho depois. Concordo. Também penso assim. O Canadá é um país que gosta muito dos especialistas, e é um pouco do oposto do Brasil, não é, Rodrigo? Isso. Então, assim, a gente não falou de pré-requisitos, né? Vou até voltar um pouco aqui. No bacharelado e no associate, o pré-requisito principal para você entrar num programa é equivalente ao ensino médio daqui do Canadá e o nível de inglês. Show. Para o MBA, o aluno precisa ter um bacharelado completo. Tá. Bacharelado completo. Completo. Então, você precisa estar formado, ter o diploma. Por que eu falo bacharelado? Porque a gente recebe algumas aplicações de alunos que têm só tecnólogo no Brasil. Certo. E aí, infelizmente, nesse caso, a gente não aceita. Tá. Se o programa não for equivalente a um bacharelado no Canadá, a gente não aceita para o mestrado, para o MBA. Mesmo, só fazer uma perguntinha só para também tirar toda e qualquer dúvida. Mesmo que a pessoa tenha um tecnólogo de três anos, uma pós aqui e um currículo legal, vocês não vão poder aceitar? Não. Se não for equivalente ao bacharelado no Canadá, a gente não vai aceitar. Perfeito. Tá. Certo. E aí, qual é a grande vantagem do MBA? Além de todas que a gente já falou. É que o aluno não precisa necessariamente vir de uma área de administração ou equivalente. Sim. Por quê? A gente tem um pré-MBA que se chama MBA Foundations. Certo. que é justamente para aquele aluno que não tem uma formação acadêmica na área. Um médico, um dentista. Desse tipo de aplicante que você está falando? Isso. Até um advogado. Um advogado, um técnico em TI. Alguém que tem formação em TI. Então, assim, você não tem a formação, mas você quer fazer um MBA, a UCW pode aceitar nesse programa que a gente tem um preparatório que se chama MBA Foundations. E nada mais é do que um termo a mais que o aluno faz no início do programa. São três matérias introdutórias. E aí, completando esse termo, o aluno já ingressa no MBA diretamente. Tem que completar esse termo, né? Diga-se de passagem para alguns brasileiros de plantão. Precisa passar. Precisa completar e precisa passar. Mas a pessoa recebe uma aloa só e aplica para um visto só, certo? Aplica para um visto só, uma aloa só. Isso. Perfeito. Então, o aluno que tem formação em administração ou equivalente, em teoria, ele tem uma entrada direta. Direta. Alunos de outras áreas, eles podem ser aceitos no MBA através do MBA Foundations. E vamos falar um pouco sobre o dia-a-dia de um estudante do MBA, vai? Mas eu acho que você pode até complementar dos outros programas, se tiver muitas diferenças. Essa pessoa, ela passa... As pessoas ouvem muito falar no Canadá que o estudo é full-time, precisa ser full-time, presencial, aquela coisa toda. Como é que está o dia-a-dia de um estudante full-time na UCW? Então, full-time, o que é que quer dizer um full-time hoje para a gente? É um aluno que está fazendo três matérias. Três matérias. Por termo. Perfeito. Cada matéria, Edu, são quatro horas por semana. Cada matéria, quatro horas por semana. Então, três vezes quatro, doze. Então, a gente está falando que são doze horas em sala de aula. Doze horas em sala de aula por semana. Por semana. A UCW, ela tem um horário flexível. Certo. ou seja, hoje o campus está aberto de domingo a domingo. Certo. De manhã à tarde e à noite. Ou seja, a gente tem aula disponível para os alunos nos três horários todos os dias da semana. 24%. O aluno, ele vai escolhendo as matérias de acordo com o que está disponível a cada termo. Sim. Então, o aluno vai montar o seu horário de acordo com o que está disponível. uma aula é direto de quatro horas ou são duas aulas de duas horas cada? Depende da matéria. Podem ter as duas opções. É bacana, cara. É bacana. Então, assim, dependendo como o aluno monta o horário, ele não precisa vir todo dia ao campus. Dependendo da matéria, pode ser que sejam só das quatro horas, são duas horas no campus, duas horas online. Entendi. Acho que alguma das vantagens da pandemia foi justamente trazer essa flexibilidade de o que está no campus, desse modo híbrido de ensino. Então, um aluno hoje não precisa estar 12 horas no campus. Pode ser que ele esteja, mas, claro, vai depender de como ele montou aquela grade naquele termo específico. Perfeito. Então, quiser montar, ter aula só dia de sábado e segunda, pode ser que encaixe em um específico termo. Ele vai olhar lá tudo que está à disposição dele, vai montar de acordo com o que ele acha que é melhor para ele. Isso, o que está disponível é de acordo com o que o aluno precisa cumprir de matérias. Cada programa vai ter uma sequência de matérias que o aluno precisa cumprir, o que é pré-requisito, o que não é. Então, ele vai montando de acordo com o que está no plano de estudos dele e com o que está disponível a cada termo. E ele tem ajuda para fazer isso lá, que são os famosos advisors, Isso, a gente tem os academic advisors, que são as pessoas que vão auxiliar, não só nisso, não só em montar grade, mas também planejamento acadêmico, qual GPA que eu quero me formar, qual a área que eu quero seguir. Os academic advisors estão lá justamente para isso, para auxiliar com esse... Legal. Rodrigo, uma pergunta técnica. Essas eletivas, que é onde ele pode, que ele vai direcionar o major dele, a formação dele no MBA, ele vai escolher em que momento? No segundo ano. O aluno não precisa apontar uma área eletiva já no momento da matrícula. O aluno inicia o programa, vai fazer o primeiro termo, o segundo termo, a partir do terceiro termo é quando o aluno precisa escolher qual área que ele vai seguir. Certo. então não tem pressa, então se é um aluno que ainda não tem ideia de qual área quer focar, não tem problema. Começa o programa, vai se familiarizando com as áreas e aí toma essa decisão a partir do terceiro termo. Eu acho excelente, ele vai para Vancouver, pega esse primeiro momento do curso que é igual para todo mundo, vai fazendo network, vai conhecendo, vai fazendo as pesquisas de campo, vai dando uma olhada como é que está o mercado de trabalho para tal e tal área para ele poder tomar uma decisão com muitas cartas na mesa e bem mais informado. Com certeza. Então assim, não tem essa pressa. O aluno vai fazendo de acordo com o gosto dele, de acordo com que ele vai se adaptando. Sim. Mas por exemplo, se você tiver um aluno que já, um psicólogo no Brasil que já trabalha com recursos humanos, já está mais direcionado. Já está mais direcionado, pode ser que essa pessoa já venha fazer o MBA com a área de recursos humanos. Outra pergunta, outra pergunta. É possível ele escolher uma dessas áreas eletivas, mas também ter um pouco de experiência em alguma outra, tipo uma segunda? Como é que é essa parte? Pode, mas aí ele vai ter que pagar mais pelaquela matéria. Pela matéria que ele quer fazer. Isso. Então assim, para se formar, o aluno precisa fazer 15 matérias. Certo. Mas vamos dizer que ele fez 15, mas ele quer fazer um a mais, porque ele quer fazer uma matéria a mais de digital marketing, não tem problema. Pode ser feito. Só ele pagar e fazer. Só pagar e fazer. É, e diga de passagem, só para quem está nos ouvindo, não vai mudar nada na questão do visto desse aluno. Não, não. Ele pode ficar tranquilo. Se ela fala assim, poxa, eu estou aqui, estou muito indeciso, eu gosto dessas duas áreas. Puxa, eu queria fazer digital marketing, mas também queria fazer um pouco de project management ou leadership. Faz as duas, só investe um pouco mais de grana, mas dá para fazer as duas. A gente está falando de quanto uma matéria, Rodrigo, mais ou menos? Hoje, vamos pegar a calculadora aqui, porque aí a gente já vai entrar no tema de bolsas, né? Ah, sim. Show. para o ano que vem, o MBA, ele está por volta de 40 mil e 600 dólares para um aluno internacional. Tá, preço cheio, vamos chamar assim. Preço cheio. Preço cheio. A gente tem uma bolsa para o ano que vem de 7 mil, por volta de 7 mil dólares canadenses, essa bolsa para os alunos latinos brasileiros. Perfeito. Então, o valor estimado para o MBA cai para 33 mil e 600 dólares, mais ou menos. Perfeito. Então, você vai dividir por 15 matérias, a gente está falando de 2 mil e 200 dólares por matéria, mais ou menos. Então, se a pessoa quiser acrescentar uma segunda matéria ali, ela vai gastar mais ou menos 2 mil e poucos dólares. vale muito o investimento. Eu acho que vale muito. A gente falou de bolsa, vou deixar aqui o slide do American's Grant, que é a bolsa, a bolsa para o mercado brasileiro. Hoje, ela é aplicada para os quatro programas acadêmicos, para o mestrado, para os bacharelados, para o associate. Se o aluno precisar fazer o MBA Foundation, também tem a bolsa para o Foundation. e é uma bolsa automática. O aluno só precisa aplicar e ser aceito com o passaporte brasileiro e ele vai ter direito a receber essa bolsa. Você falou que o MBA Foundations também tem a questão da bolsa. Então, quanto fica um programa full com o MBA Foundations e quanto vai ficar com toda a bolsa aplicada, mais ou menos? o MBA Foundations ele sai por volta de 7 mil dólares, o valor cheio. Então, vai para 47 mil e pouco, né? 7, 8 mil, isso. E com a bolsa, o MBA Foundations fica por volta de 3 mil dólares canadenses. Então, o MBA Foundations vai ganhar uma bolsa de mais ou menos 50%. Isso. É uma bolsa maior, proporcionalmente, né? Perfeito. Então, a gente está falando aí do MBA com o MBA Foundations por volta de 36, 37 mil dólares canadenses por um programa de dois anos. Por um programa de dois anos. Aí, a gente vai entrar naquela questão da pontuação maior, né? Que, para o BCPNP, para quem está pensando em PR e imigração, além, obviamente, de ser um curso muito, muito mais completo, com muito mais empregabilidade, muito mais... Com certeza. O MBA, ele vai te dar mais pontos lá na frente para o Express Entry, né? Por ser um mestrado, por ter esse nível de mestrado. Você fez uma continha antes, mas para quem não entendeu, quando você falou de pontos, lá atrás, os programas regulares vão dar 15 pontos e o MBA vai dar 30 pontos, é isso? Isso. Então, assim, o MBA, ele é equivalente a um bacharelado, né? De quatro anos. Você vai fazê-lo em dois, e vai ter a mesma pontuação, diferente de um certificado, de um diploma, né? Exato. Até de uma pós, que uma pós também vai dar 15 pontos. Isso, porque a pós, ela entra como diploma ou certificado, dependendo da instituição. É, porque no Canadá, as pós, nas outras instituições, vão ter, no máximo, dois anos de estudo também. Então, a pontuação é igual para diploma. Se fizer um diploma, um Associate of Arts, uma pós-graduação, em termos de pontos, para os processos de imigração, são 15. Mas se fizer um MBA ou qualquer outro Master e os bacharelados, a pontuação dobra. São 15 pontos. Ah, Edu, são só 15 pontos, mas para alguns perfis, faz toda a diferença. conversando com o consultor de imigração da Evisa, para alguns programas, algumas pessoas um pouco mais maduras, que perde pontos por conta da idade no processo de imigração da província ou o federal mesmo, quando ela ganha 15 pontos a mais porque ela fez um MBA, faz uma diferença, né Edu? Faz uma diferença muito grande. Muito grande. Por isso que você fala que a Evisa é muito parceira, né? A gente indica bastante porque a gente sabe que corresponde o objetivo do nosso estudante que quer ficar no Canadá. Isso. Então, assim, a opção, é uma ótima opção, né? Para alguns, alguns tipos de perfis, né? E o que mais que vale a pena? A gente não falou de inglês, né? Do nível de inglês, né? Ah, vamos falar. Bom, vamos adiantar, obviamente, os testes que vocês aceitam como testes de proficiência. Se vocês tiverem testes próprios, isso é muito bom. Você sabe que o público brasileiro gosta de ouvir isso. Então, fala um pouco sobre o processo de admissão do MBA. A gente já falou que precisa ter um bacharelado, a gente já falou disso. Mas e a parte de comprovação de proficiência no inglês? Isso. Para o inglês, para os quatro programas, é o mesmo nível que a gente pede. Seria um Wilds acadêmico, 6.5. Perfeito. Com o mínimo 6 no in writing, certo? In writing. Esse seria o Wilds, a gente usa o Wilds como a prova referência. A básica, a referência, né? Mas aí a gente aceita Toff, o Kael, tem uma lista lá. Aceita o Pearson, PT? Pearson a gente aceita também. E ainda estamos aceitando o Duolingo. Tá. O Duolingo foi um teste que passou a ser aceito durante a pandemia de forma temporária. Certo. E a gente continua aceitando o Duolingo até 31 de julho desse ano. Até 31 de julho desse ano. Então, assim, se você tem um aluno, se você é aluno, tá aí pesquisando, e quer vir ano que vem, e quer fazer o Duolingo, desde que a sua aplicação seja recebida pela Eucidado antes do dia 31 de julho, a gente ainda pode aceitar o Duolingo. para o Duolingo são 110 pontos. 110. Agora eu vou fazer um parênteses. Nós estamos em 2023. Como esse vídeo vai ficar lá no nosso canal do YouTube, e se você estiver vendo isso depois dessa data, ele está falando de 31 de julho de 2023 para aplicações para o ano letivo de 2024. Você está aberto para todos os intakes de 2024? Não. A 2024 a gente abriu para janeiro e abril do ano que vem. Então, aplicação com Duolingo até 31 de julho desse ano, 2023, para os intakes de janeiro e abril de 2024, certo? 24, isso. Se o aluno ainda não tem a nota, mas tem uma nota razoável, ele pode vir fazer o nosso PFL. Certo, vocês têm um PFL aí também. A gente também tem o PFL próprio, que seria o nosso Universal Access Program, e ele é baseado na nota que o aluno tirou. Então, por exemplo, o aluno não tirou 110, tirou 100 no Duolingo. Então, ele pode iniciar esse processo de aplicação, só que ele vai ser aceito no programa com o nosso PFL. Esse programa é presencial ou ele é online? Ele é presencial. Presencial. E aqueles PFLs online, parceiros, que está muito comum hoje no Brasil? Essa é a nossa terceira opção de inglês. Perfeito. Então, a gente tem, você já tirou a nota, conseguiu a nota, você entra de forma direta. Perfeito. Você tirou a nota, mas tirou a nota um pouco mais baixa, mandou a aplicação, vem fazer o PFL aí com a gente. Segunda opção. E a terceira opção é fazer um PFL com uma das escolas parceiras. Então, hoje a gente tem parcerias aí com praticamente todas as grandes escolas de inglês aqui do Canadá. Perfeito. E aí, o aluno, em vez de estudar inglês com a UCW, ele vai estudar inglês nessa instituição, uma vez que ele cumpre o PFL, o requisito lá, o nível exigido. Certo. E aí, ele pode vir e iniciar direto com a gente. Também é uma opção. A aplicação pode ser feita para a UCW já usando a carta de comprovação que o aluno está fazendo um PFL em uma dessas instituições parceiras. Ele já reserva a vaga numa versão condicional. Quando ele terminar esse curso, a gente manda o certificado para vocês. E a gente atualiza essa carta. A nova aplicação do visto. Perfeito. E aí, como você bem mencionou, algumas dessas escolas ainda tem os cursos online, que podem ser feitos dentro do Brasil. E outras são presenciais que estão aqui em Vancouver. Então, o aluno que já está estudando inglês aqui, ele pode migrar para um PFL e dar aquela instituição e depois a gente estudar com a gente. Acho que a gente até conversou sobre isso com algum caso recente. É verdade. Eu tenho uma cliente que a gente está conversando aqui, eu e o Rodrigo sobre essa cliente. Rodrigo, e quanto custa o PFL de vocês, o presencial de vocês? Quanto é o termo? Também tem um... A gente também tem bolsa, tá? A gente chama UAP Grant. Então, o termo hoje, são três meses, ele sai por volta de três mil dólares. Certo. Ou seja, mil dólares por mês. Mas o mínimo que o aluno tem que fazer são três meses. São três meses. Isso. Então, esse cenário que você desenhou, tirou 100 no Duolingo para 110, uns três meses resolveria. Resolveria. E aí, ele vai gastar três mil. Três mil a mais. Três mil já é com desconto. Com desconto, mas já vem estudar dentro da instituição. Então, a loa dele já vai ser uma loa só, vai vir UAP, mais MBA, por exemplo. Essa é uma dúvida que é muito comum. Ela vem dizendo, a loa já é uma loa completa, dizendo que ele vai fazer um pouco de inglês e já entra no MBA, certo? Correto. Ele já consegue aplicar o visto do processo todo. Todo. Então, na verdade, já vem como programa principal, MBA, e aí embaixo vai ter preparatório, e aí vai estar lá marcado que o aluno vai fazer um termo, dois termos de... E para quem está nos vendo, nos ouvindo, o preço desses três mil que o Rodrigo falou que dá uma média de mil por mês, é preço de escola normal. Não tem nada muito... Não é preço de... Não, não. A universidade é muito mais caro. No caso da OCW, não é. É um preço muito bom, muito razoável para estudar inglês. Às vezes, até mais barato do que na escola parceira. Não é isso? Exatamente. Então, tem opção, né? Para o aluno. A opção não falta, né? Vocês dão muitas opções para o estudante. O que mais tem de amenities para o estudante internacional dentro da OCW? Quais são as... As extras, né? Que vocês têm lá. É uma ótima pergunta. A gente tem um Career Service Department. Career é muito bom, muito importante. Então, esse setor é o que vai ajudar os alunos a encontrar trabalho durante e após a graduação. É free? Tem curso? É free? Free. Faz parte do... Está lá no package do aluno. Certo. Só que esse setor também vai auxiliar para o aluno que quer fazer um internship durante o MBA dele, por exemplo. Um ponto que a gente não falou, mas que acho que vale a pena falar, é que o MBA não tem um... O aluno tem quatro opções de TCC, de trabalho final. Certo. Então, pode ser um plano de negócios. Ok. Pode ser um... Um TCC mesmo, uma pesquisa. Ok. Um tema X. E pode ser um estágio supervisionado. Pô, que legal. Então, se o aluno optar, ele tem as condições lá que ele vai ter que... Os pré-requisitos. Mas se ele for um bom aluno, ele preencher esses pré-requisitos, ele pode escolher essa opção como TCC, esse estágio supervisionado. Então, o setor de carreiras aqui vai auxiliar a alocar esse aluno para o... Isso pode ser uma super vantagem, né, Rodrigo? De repente, fazer um bala do network e, de repente, sair... Terminar o curso praticamente empregado. Isso é muito... Empregado. Por isso que você comentou se ele cumprir alguns pré-requisitos. Então... É, porque, assim, imagina, a gente tem hoje 11 mil alunos. Não tem vaga para todo mundo, mas... os alunos que se encaixam bem no perfil, eles saem com uma vantagem bem legal. Resumindo, seja um excelente estudante, né, Rodrigo? Seja um excelente... Não faça nas coxas, não leve empurrando, se dedique, seja um excelente estudante que você pode ser beneficiado por poder ter essa opção de TCC e, de repente, já sair empregado, não tem nem passar por aquele estresse de ficar procurando emprego, fazer entrevista, etc. Cara, isso é uma vantagem fantástica. O que mais de amenities tem? Depois eu quero... Não vamos esquecer de falar de health insurance. Tá. Bom, health insurance, já que você já mencionou... Vamos nela logo. o aluno, ele é obrigatório ter o seguro privado durante o primeiro termo. Primeiro termo. Por quê? Porque quando o aluno chega... Aí é um pouco a regra... De BC, né? BC, que é diferente de Ontario. Não sei como está em Ontario. Mas em BC, o aluno só pode aplicar para o seguro da província, ele só vai receber o seguro da província depois de três meses. Tem uma carência, né? Isso. Certo. Então, por isso que a UCW faz obrigatório no primeiro termo para todos os alunos internacionais o aluno ter o seguro privado internacional. Tá dentro daquele valor ou ele ainda vai... Ou tem um valor a crescer? Não. É uma taxa, né? Ela pode ser descontada do valor do depósito do aluno ou o aluno pode pagar à parte. Mas é um valor... Vamos dizer assim, a parte. E depois de três meses, ele continua com esse seguro ou ele já pode parar? Depois de três meses, ele tendo o seguro da província, o seguro privado fica opcional. O aluno escolhe se ele quer manter ou não esse seguro privado, tá? Entendi. Perfeito. Maravilhoso. Então, assim, a gente falou do Career Service, a gente tem os International Advisors. Ok. Então, os International Advisors são aqueles alunos, alunos, aqueles staff que vão auxiliar o aluno na sua própria idioma, caso precise. e nessa transição. O International Advisor está dentro do Student Affairs. Então, toda a transição do aluno internacional está vindo para o Canadá para se inserir não só na parte acadêmica, mas na cultura, no dia a dia. Então, não só eventos de trabalho, mas vão ter eventos de socialização mesmo, no campus, atividades fora. No verão, um dia no parque, no inverno, um jogo, uma atividade indoor, né? Isso. E a gente tem também os consultores de... Eles não são consultores de imigração, mas são aqueles os advisors que podem dar informações sobre imigração, visto, etc. A instituição, ela não faz visto para o aluno, mas ela pode auxiliar, né? Respondendo perguntas, Encaminhando, vamos dizer assim. Muita coisa boa, muita coisa bacana a gente conversou hoje. Quero agradecer demais, Rodrigo, pela sua presença, né? No EFISA Presents. Obrigado a vocês pelo convite. Muito bom estar aqui. É, falando da University of Canada West, uma excelente opção na região de Vancouver para os estudantes internacionais. E agora a gente descobriu um pouco mais, né? As especializações do programa de MBA, as áreas de atuação também do Associate of Arts, e o que é o Associate of Arts. Acho que foi uma conversa muito produtiva, muito bacana. Espero que traga muitos frutos para a nossa parceria e te agradecer mesmo. Foi muito bom, muito obrigado, viu, Rodrigo, pela sua participação. Valeu, Edu. Maravilha. Estamos aqui esperando os alunos e o que precisar. Pessoal, você também. Está em contato. Se interessou pela UCW, entre em contato conosco, tem o nosso site, tem as nossas redes sociais, manda uma mensagem até mesmo aqui, faça um comentário nesse vídeo do YouTube. Nossa equipe vai entrar em contato com você, a gente vai te preparar para você estudar na UCW e fazer de Vancouver a sua casa e do Canadá o seu país. Estamos totalmente preparados para isso. Entre em contato, marcando uma reunião, a equipe da Ivisa está totalmente preparada para você. Um grande abraço, Rodrigo, um grande abraço para todo mundo. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, curtam bastante. Um grande abraço a todos. Até mais. Valeu, gente. até a próxima. Até a próxima.